pessoal bom dia boa tarde mais um vídeo para auxiliar os nossos inscritos nosso canal iphone 8 o aparelho não liga e não carrega bom pessoal foi segundo cliente iphone não carrega nós vamos fazer o teste do trista com esse doc teste vamos conectar o nosso aparelho o tinto não há beleza bom demais meu irmão 100% no tímetro na escala de queda de tensão e nós vamos ver as medidas do nosso trista com terra ponteira positiva no pino do 8 que seria o nosso gnd vamos para o teste se você observar no mesmo tinto não há valor no meu motivo e isso já me dica um sintoma de gerenciador de cabo que seria o trista ó não tem valores então é isso aí pessoal vamos desmontar o aparelho e vamos fazer a substituição do trista e ver se o aparelho tem resposta e antes de fazer a substituição pessoal eu vou estar testando também outro doc de carga e aí está aqui um outro doc de carga não está testando esse flex de carga tá vendo se realmente pode ser o flex de carga para não abrir o aparelho não sair rancando componentes aí sem saber se é o correto e aí e aí e aí e aí e aí é só vou dar um pause porque aqui é só tirando parafuso para que o vídeo não fique tão extenso tá pessoal fazendo os testes o nosso doc foi detectado que a falha é realmente o doc e vamos e vamos estar fazendo a substituição do mesmo e aí 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 Pessoal, inscreve no canal, ative o sino. Sempre a gente tem feito algumas análises avançadas. Você que é técnico, você que não é, a gente tem também dicas aí no canal. Então ajuda esse canal a crescer. Se o caso seus aí pessoal, tiver colado aí, dá um aquecimento, uma aquecida, vai sair mais fácil. Então aí está o nosso flex retirado. A gente precisa retirar do nosso iPhone novo. Os parafusos tem que ser colocados separadinho junto com suas devidas blindagens. Para a gente não ter problema na hora de montar o aparelho. Tirar agora o nosso alto-falante. Nós vamos ter que tirar também pessoal, a nossa placa. Que o nosso flex, ele passa debaixo da placa. Essa é mais complicado da substituição desse, desse componente. Vou dar um pause. Vai demorar um pouco, não está tirando a placa do aparelho. Aí eu volto aí daqui a pouco aí com vocês. Então pessoal, acabamos de fazer a substituição do nosso dock. A placa ainda está retirada, não está montada totalmente. Está retirada ainda. Mas já conectei aqui o nosso dock. E vamos conectar o nosso conector de carga. Porta 6. Porta 6. Bom velhinho, porta 6 já nos apresenta aqui 1.6. Porta 5, vou retirar. Ó, zerou para vocês verem. Retirado. E vou conectar aí, apontando para a porta 6. 3, 7. Perfeito. Então é isso aí pessoal. Só montar o aparelho. Entregar aí para o nosso cliente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso aí, mais um vídeo. Vamos lá, fui!